Woody Allen é um mito Apaixonado pela sétima arte, religiosamente lança um filme por ano E nessa quinta-feira é a vez de O Homem Irracional Aclamado por alguns e odiado por outros Woody Allen deixa de lado as comédias da vida cotidiana nesse filme E faz, o que em suas próprias palavras é, um filme sério do começo ao fim No filme, que estreia hoje nos cinemas Joaquin Phoenix interpreta Abe Um professor de filosofia em crise existencial Logo, Jill, uma de suas alunas, interpretada por Emma Stone Mostra-se interessada em seu professor e reacende a vontade de viver em Abe Após uma ida à lanchonete, ele e Jill começam a arquitetar o assassinato de um juiz Você está consciente do que está acontecendo com isso? Foi nesse momento que minha vida veio juntas O Homem Irracional aborda temas comuns da carreira de Woody Allen Como amor, traições, sexo e assassinatos O clima mais sério do filme tem dividido os críticos Mas sendo Woody Allen, sempre vale a pena conferir e ter a sua própria opinião E aí, curtiu o vídeo? Depois de assistir o filme, comenta aqui com a gente o que achou E aí, curtiu o vídeo? E aí, curtiu o vídeo?